Lição 7 Molhos de base e derivados Molho andaluz Os ingredientes são molho maionese, molho de tomate e pimentos morronas. Como utensílios temos varas, faca média, fuzil e tábua de cortes. Finalmente uma tigela. Começamos por cortar em dados pequenos os pimentos morronas. Na tigela onde se encontra o molho maionese, adicionamos o molho de tomate e os pimentos morrones cortados, misturando tudo bem. É tudo. O molho andaluz está pronto. O molho andaluz está pronto. Tchau, tchau.